É o seguinte, as chuvas intensas que caíram no Piauí nos últimos dias aumentaram o risco de inundação em áreas monitoradas pela Defesa Civil do Estado. Em Esperantina, famílias já foram retiradas de locais de risco. Raiana Mouzinho. No município de Esperantina, localizado a 184 quilômetros de Teresina, o Rio Longar entrou em cota de alerta, alagando áreas com moradias. Até esta terça-feira, cerca de 10 famílias já haviam sido retiradas de suas casas. Bairro Pedreiras, rua Projetada, onde já tiramos algumas famílias que ficaram alagadas com as enchentes do Rio Longar. Aqui, essa região aqui, algumas famílias estão sendo retiradas, outras já foram retiradas para os colégios municipais. Hoje nós temos o total de 10 famílias que foram retiradas da área de alagamento. Estão algumas em casa de familiares. As famílias que foram retiradas de suas casas foram encaminhadas para duas escolas no município. A água já entrou aqui há 10 dias atrás, já entrou aqui a casa do pessoal, que retiramos essa família, que hoje está morando com os familiares, parentes, tios, tios, tampoelhos. Há 10 dias, essas pessoas já foram retiradas daqui. De onde para hoje o Rio deu a baixada, mas a gente se conta na situação. Tudo alagado, tudo inundado. Hoje a previsão, a prova mais tarde, é de 6,63, ela vai diminuir um pouco mais. Mas a questão de inundação, de inundação aqui nessa região, continua mesmo. Aqui é um exemplo da primeira casa que nós tiramos da área de alagamento, essa casa aqui, juntamente com os seus familiares. Segundo o secretário da Defesa Civil, o Rio já baixou o nível. Entretanto, a previsão de chuvas intensas para os próximos dias, como diz o Instituto Nacional de Meteorologia, deixa a cidade em alerta. Ontem chegou a 7,7. Hoje ele baixou para 6,74, mas ainda estamos, ainda em alerta, do Rio Longar. O Rio, ele abraça essa região aqui, e essa região todinha tomada pelo Rio. E a situação de Esperantina, através das incêndios de Esperantina, estão mais calmas. Estamos aguardando maiores previsões meteorológicas. Nossa, as imagens, né, são mesmo assustadoras. A gente sabe que esse período de cheia dos rios é um momento delicado, mas não deixa de assustar a maneira como a água chega e invade as casas. Que bom que está sendo feito esse monitoramento. Você viu ali, Pedro, numa área que é de banho, né, de turismo, a água chegou por ali, que já está chegando até, inclusive, nos bares, lá em Esperantina, cheia do Rio Alto Longar. Dizem que a natureza, ela resgata o que é dela, né? Sim. Vocês tomaram aqui esse espaço, esse espaço é meu, aí volta. Não tem aquelas, aqueles vídeos da água do mar invadindo as barracas? É porque as barracas foram construídas no local que não devia ser. Então, ela resgata o que era dela. Agora, hoje, no dia da água, isso aí é uma mensagem, né? Pode ser emblemático isso aí. É verdade. Dia da água hoje. Tem tudo a ver, hoje é o Dia Mundial da Água, justamente. Inclusive, a ONU emitiu um alerta, né, informando que talvez em poucos anos estaremos aí passando por um problema de escassez de água. E lembrando também que o IMET constantemente vem monitorando, a saúde sempre traz, puxa o destaque do A10+, mostra o mapa, mostra que a região está completamente laranja, Então, é importante acompanhar o que diz o IMET, o que diz a Defesa Civil. A Defesa Civil, certamente, também tem monitorado todas essas áreas. As pessoas que moram nas redondezas, vimos aí que as casas, a parte das casas também, né, nas imagens anteriores, de abertura do programa, praticamente completamente alagadas. Então, isso também, a chuva é boa por um lado, muita gente precisa, muita gente passa por problema de seca, precisa também porque vive ou sobrevive de agricultura familiar. até para os grandes agricultores, mas, por outro lado, também tem esse problema, né, casas ou bairros construídos em locais que não são adequados, ou se são adequados, não tem a infraestrutura necessária para que aquela casa, aquele imóvel esteja ali, acaba, infelizmente, enfrentando esses problemas em decorrência das grandes chuvas, que cada vez mais aqui no Piauí parecem estar mais intensas, os volumes cada vez maiores. Obrigado.